A Tua Palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua Palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das Tuas Águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei, meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teu. Não vejo razão na minha vida sem Ti, Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vento abre em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Amém.